O Fней daore Eu não confino entre a fala de só minha anória E a gente não me manta a hora de não não encontrar Um atendimento, um atendimento, uma buitória Não conf過 que tenho a doença, outro cQuadr Eu não confino entre a raiz Fabiça e acabamento de ver Fregue seu suelo, abuela do Palha Paulo e Rui, João Pra Vida Paulo e Friends Laquita Pimentão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.